É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para falar dessa nova assinatura da Sony, ou melhor, esses novos modos aí, são quatro na verdade disse três aqui, mas são quatro novidades aí que a Sony está trazendo Será que vai ser realmente interessante? Tá barato? Tá caro? Quais jogos serão disponibilizados nesse serviço? Como é que eu faço? Eu já tenho uma assinatura da Sony, será que o upgrade, como é que vai funcionar isso daí? Vamos bater um papo rápido e trazer aqui a minha opinião sobre essa novidade E bem hoje dia 29 de março de 2022, saiu uma notícia que eu trouxe na aba comunidade para vocês assim que ela foi lançada, que o Playstation Plus será lançado agora em junho com mais de 700 jogos o novo Playstation Plus, os novos pacotes E a notícia realmente movimentou as redes sociais, a galera se empolgou bastante, outros acharam muito caro e eu vou trazer para vocês a minha opinião São três pacotes e eu quero rapidinho, se você ainda não pegou, eu vou passar para vocês rapidinho O que vem? Primeiro, Playstation Plus essencial O que vem nesse pacote? Exatamente igual a assinatura da Plus que já temos hoje ou seja, os jogos mensais gratuitos, que aqui eles vão falar que são dois jogos mensais mas geralmente são dois de Playstation 4 e um de Playstation 5 pelo menos os descontos exclusivos, aqueles descontos que vem em promoção, descontos em dobro ou alguns jogos com 5, 10% que eles costumam colocar também, que sempre ajuda, desconto nunca é demais mas armazenamento em nuvem para os saves do jogo, para você não ficar refém ali do seu HD vai que dá um problema no HD, você perde os saves tudo então você tem como lançar os seus saves para nuvem e também jogar online que infelizmente eu acho que deveria ser totalmente gratuito mas tanto na Sony quanto no Xbox, se não me falha a memória também precisa da assinatura para jogar online e o preço é o mesmo dessa assinatura que já temos hoje R$34,90 por mês, R$84,90 por trimestre e R$199,90 por ano e aqui começam as novidades Playstation Plus Extra o que vem nesse pacote? vem todos os benefícios da Plus normal e mais um catálogo com 400 jogos e eles vão falar que esses jogos são os mais populares de Playstation 4 e Playstation 5 incluindo catálogos do Playstation Studios e também de estúdios parceiros então aqui já vem alguns jogos bem interessantes 400 jogos é relevante e esse pacote é um pouco mais caro R$52,90 por mês R$139,90 por trimestre e o anual R$339,90 por ano isso aqui no Brasil mais aí R$140,00 isso preço cheio nós estamos aqui considerando possíveis promoções em gift card ou promoções na própria PSN que eles costumam fazer e aí eles também divulgaram o Playstation Plus Premium esse daqui não estará disponível no Brasil pelo menos não no seu lançamento agora em junho esse oferece todos os benefícios tanto do Essencial quanto do Extra e mais 340 jogos isso aqui é importante a gente prestar atenção porque vai falar que tem jogos de Playstation 3 que são via streaming ou seja tem um servidor da Sony que emite esse jogo e você joga ele online por streaming pela internet e esse daqui infelizmente no Brasil não tem mas também tem um catálogo aqui nesse pacote de jogos famosos e clássicos disponíveis em opções de streaming e download sempre que tem download é possível fazer aqui também das gerações de Playstation Original ou seja do Playstation 1 Playstation 2 e PSP e cara tem muito jogo interessante do PSP oferece também acesso a streaming na nuvem para os jogos do Playstation Original PS2 ou seja os saves também é possível lançar e tem mais uma informação aqui bem legal que esse pacote também vai oferecer experimentação de jogos é... gratuito né por algum tempo ali eu imagino que esses jogos serão jogos lançamentos principalmente do Playstation Studios e também dos estúdios parceiros porque se você parar para pensar eles não vão dar um Ragnarok um God of War Ragnarok no dia 1 eu duvido mas eles vão dar essa experimentação ali para você ver se gosta do jogo não gosta algumas horas para você jogar e decidir se vai ou não adquirir esse pacote não está disponível no Brasil por enquanto mas eles dizem que vai começar em junho na Ásia vai para os Estados Unidos vai para outros países onde já tem a PS Now e vai então começar a divulgar para mais outros países abrir para mais outros países mas tem uma informação boa aqui para a gente para quem não tem a possibilidade os países que não tem o Playstation Premium né vai ter a opção de fazer o Playstation Plus Deluxe em alguns mercados selecionados nos mercados sem streaming em nosso caso na nuvem o Playstation Plus Deluxe será oferecido a um preço um pouquinho mais barato do que o que vai ser esse daqui o do Premium e ele vai incluir os catálogos de jogos clássicos das gerações do Playstation Original do Playstation 1 do Playstation 2 e do PSP para fazer download e jogar bem como a experimentação ou seja aqueles que eu imagino que vão ser do dia 1 né que eles vão dar alguns momentos ali algumas horas para você poder aproveitar vai estar por R$59,90 por mês R$159,90 por trimestre R$389,90 por ano ou seja mais R$189,90 do que a gente paga hoje mas aqui começam algumas perguntas que eu acho pertinentes e eu mesmo começo a questionar por exemplo eu tenho aproximadamente dois anos de Playstation Plus já paga e aí como é que fica seria o mesmo que a Playstation Essenciais um serviço R$189,90 mais barato será que vamos ter uma opção de fazer um upgrade logo no dia 1 acho que seria interessante que eles pudessem fazer aqui a diferença eu tenho hoje a PS Plus de R$200 ao ano eu pagaria aqui mais R$190 e faria o upgrade para o Deluxe pode ser que eles façam isso não tem nada oficial ainda com relação a isso e eu acho que a gente deveria de começar a questionar um pouquinho isso daí porque muita gente tem 3 anos de Plus por exemplo comprada e aí acho que um upgrade seria interessante que a Sony lançasse outra coisa com relação ao catálogo hoje nós temos um catálogo disponível dos jogos da Playstation Now e aqui se eu pesquisar na Playstation Now de Portugal por exemplo tem muitos jogos que jogam tanto por streaming quanto por download os de Playstation 3 todos por streaming então tem um catálogo bem grande bem interessante vale a pena verificar eu também duvido que eles vão tirar os jogos que hoje já estão disponíveis e são muitos jogos mesmo acredito que eles vão acrescentar muitos jogos tanto do Playstation Studios como eles falaram ali quanto de alguns estúdios parceiros até para alavancar as vendas no início eu vou deixar para vocês o link da PS Now de Portugal para quem quiser dar uma olhada com mais detalhes porque tem muitos jogos aqui para a gente não perder tanto tempo eu imagino que vão ser esses jogos e eles dão mais umas dicas aqui por exemplo que vai ter Death Strand God of War Marvel Spider-Man Marvel Spider-Man Miles Morales Mortal Kombat 11 e Returnal e aqui bem interessante a gente observar que o Miles Morales é um jogo relativamente recente e o Returnal não tem nenhum ano de lançado e ele já vai estar na lista se a gente procurar por exemplo aqui no serviço atual da PS Now o Returnal não está incluído na lista ou seja vão entrar jogos novos vão entrar mais jogos nesse catálogo acho que o serviço vai ser bem interessante é melhor que o Xbox Game Pass é pior eu não entro nesse mérito na verdade não tínhamos esse serviço disponível e é mais uma oportunidade que chega aí para a galera do Brasil o que é bem legal mesmo acho que vale sim muito a pena até porque cara para quem curte videogame é uma ótima notícia independente pouca gente hoje tem o Xbox e também tem o Playstation a maioria ou tem um ou tem outro essa informação vai ser mais importante do que é melhor ou não para quem vai comprar o seu primeiro console ou vai comprar um dos dois aí tem que analisar a lista de jogos quando ela estiver disponível qual que agrada mais e se também vamos supor gosta do exclusivo de um ou gosta do exclusivo de outro bem galera essa é a minha opinião eu particularmente vou fazer com certeza assim que sair essa assinatura eu vou fazer a assinatura e vou trazer para vocês o máximo possível de conteúdo e você vai fazer também a assinatura achou caro achou barato eu não estou dizendo que é barato não eu acho até que é bem caro podia ser mais barato mas entendo também que a nossa moeda é bem desvalorizada o que atrapalha um pouco infelizmente a nossa realidade às vezes também está bem complicada eu devo fazer tem muito jogo interessante que eu quero trazer aqui para vocês que está nessa lista e você deixa aí nos comentários o que você achou dessa novidade eu vou ficando por aqui desejo a vocês tudo de melhor sempre aquele forte abraço valeu e fui galera tchau tchau